Uma bola assim, esticada, ó. Vai vencendo por 1x0, o João Schmidt chega, toca no Kelvin. Que lindo o lance do Kelvin! Um chapéu espetacular pra cima do Zé Roberto. Aí ele prendeu, gingou de novo, deixou o Zé Roberto no chão. Trabalhou o Kelvin, prendeu, segurou, se empolgou o Kelvin. A jogada foi linda. É pra fazer um quadro, né? Faz um quadro. No primeiro chapéu, olha. Depois no drible, faz dois quadros. Aí ele se empolgou um pouquinho, né? Que é natural. Aí ele se empolgou um pouquinho, né?